É isso aí galera, Emerson Brasa novamente aí Conforme gravei no vídeo anterior, esse banjo aqui já é do meu amigo Josias Que comprou diretamente na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Comprei esse banjo aqui, esse banjo aqui é o BF022, bonitão Acabamento lindo, beleza? Ele também comprou o afinador digital na minha loja também Comprou a minha apostila e tá levando a capa de brinde aí, beleza Josias? É isso aí, muito obrigado E se você tem alguma dúvida quanto as minhas apostilas aí, meus materiais, os meus produtos É só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail É isso aí, emersonbrasa, arroba gmail.com Beleza galera, valeu, valeu!